Olá, o Sena Instrumental recebe o compositor e pianista Antônio Guerra. Ele tem mais de 15 anos de carreira, já acompanhou Elza Soares, Martinalha, Martim da Vila e tantos outros artistas brasileiros. Hoje ele está aqui para mostrar o quarto disco dele, que vai ser lançado ainda neste ano de 2021. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui. O trio é uma formação muito raiz para o piano, quase como o regional do choro. E eu sempre ouvi muito os tris de jazz, os tris de samba jazz, eu bebi muito, assim, tamba trio, zimbo trio, essa galera. E Bill Evans, e fora todo o legado de Hermeto Pascual, né? Então, eu acho muito interessante estar com um trio tocando frevo, por exemplo. E a gente conversa muito sobre isso no ensaio. Tem que ter o som da rua, tem que ter o som da rua, tem que ter o som do povo. Tem que ter esse calor, né? É, diferente dos meus outros projetos. Quer dizer, o Coração Brasileiro já tinha isso, que eu penso que não é exatamente um disco pré-arranjado, que você traz partituras e arranja. É um disco sentido, que vem muito do calor do encontro, né? Eu gostei muito do projeto com o Silvério. É um projeto de vida, o Coração Brasileiro, né? Mas o trio, ele tem essa coisa sensorial. E quando começa a pegar a alquimia, a gente começa a adivinhar o que o outro vai tocar, né? Então, é muito mais nesse lugar do que dos movimentos, que foi um lugar que cada música tinha uma formação diferente. Era o arranjador no seu laboratório, pensando, né? Apesar de ter uma banda base que vinha da Martinália, com todo o axé da Martinália, tocando todo o fininho. A Martinália participa cantando, né? Em uma das faixas do... Participa. Ela abre, né? Eu acho até. É a segunda faixa, é a segunda faixa. É o movimento. Na sua trajetória, né? Você teve essa sorte grande de trabalhar com muitos grandes nomes. Sim. E mestres mesmo da música brasileira. É, mestres consagrados, né? Mais velhos, com muito conhecimento. E, nossa, eu sou tão grato a isso. E o Sorte Grande revela essa gratidão. E esse foi um fim de semana que eu lembro que foi muito especial, que eu fiz uma viagem. A gente tocou no Curitiba Jazz Festival. Eu, Silvério, convidando o Ginga. E, nossa, como a gente ria. Os dois são tão engraçados, piadeiros, até dizer, chega aí. Eu ria e aprendia. Daqui a pouco, o Ginga pegava o violão, tocava uma daquelas músicas lindas. Aí você chora e ri. Você está com o Ginga, ou você ri ou você chora. Ou chora de tanto que você ri. Ou se bobear, vai rir de tanto que você chora. Ou se bobear, vai rir de tanto que você chora. Ou se bobear, vai rir de tanto que você chora. Ou se bobear, vai rir de tanto que você chora. Ou se bobear, vai rir de tanto que você chora. Legenda Adriana Zanotto O Chicão, como era conhecido, nos deixou muito cedo. É, ele deixou um legado impressionante. O Chico era um dos meus melhores amigos e a minha admiração era total em mil dimensões. Eu tinha um diálogo com o Chico que é muito raro de ter com alguém. Ele me ensinava muito sobre a política, um cara sempre muito aberto a discutir com outras visões. Me ensinou muito na música, me fez, me impulsou, vibrava com cada gol, com cada passinho que eu dava. E, poxa, você devia estudar com um cara tal. E aquilo foi tão importante para mim. Ele, mal ou bem, me fez estudar com o Vernet. E eu crescia e também tirava dele mais música. E a gente estudava muito junto. E era uma amizade que a gente se retroalimentava de conhecimento, gargalhadas, afeto e música. E aí veio o Cadente, na pandemia, uma oportunidade que eu tive de estar numa casa no mato. Eu estava tocando uma sanfona, assim, de madrugada, vi uma estrela da Cadente. E aí fiz a música. Fiz até uma letra, recentemente, uma carta, assim, para ele. Mas ainda não tive coragem de cantar. Acho que eu preciso me preparar um pouco mais. Mas fala só um... Tem um versinho, assim? Tem, é... Querido Chico, nossa amizade, daqui da terra vou cantar. Carrego tudo no meu peito, até um dia te entregar. Carrego tudo no meu peito, até um dia te entregar. Mais eu quero ir pra vocês. Quero Deus tecido. Encerrar o que Deus tecido. E o que Deus tecido. E a música de cantar. Amém. 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 Eu quero falar um pouquinho sobre Lágrimas de Ouro. Pra quem é essa? Essa é uma homenagem especial pro meu queridíssimo Silvério Pontes, meu parceiro, meu irmão. Nossa, minha amizade com o Silvério é nesse âmbito assim do sagrado, né? Eu ouvi muitos trompetistas lá em casa. Muito Miles, muito Chet Baker e muito Pixinguinha e muito samba e Nelson Cavaquinho. Então, o Silvério, quando eu conheci ele, eu falei assim, caraca, esse cara é a minha vida na minha casa, é a minha família. Ele representa o som da minha família. Ele tem esse lado chorão e tem esse lado da maior, da menor big band do mundo, né? Com o Zé da Velha. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 E você fez parte do Bom de Som. Muitos anos, cinco anos de Bom de Som. Bom, e essa música, na verdade, ela se estende ao bonde, porque a gente fazia ali o acaradiez no Largo do São Francisco da Prainha e era uma experiência muito catártica. Eu acho que o Largo do São Francisco da Prainha, assim como Pernambuco, tem uma chama naquele lugar, que é a sensação que, assim, a gente riscava um fósforo e a coisa incendiava. Então, eu achei muito surpreendente aqueles bailes que a gente fazia. Dava duas, três mil pessoas dançando música instrumental. Dançando. E aquilo me marcou. E eu acho que o baile de Yuresco tem essa energia, porque o Yuri tem essa energia do fogo, né? Tocando muito forte. Mas o bonde tem essa chama, né? Então, se estende aos meus parceiros de bonde. Aí eu fiz o baile de Iuresco, que é uma música em sete por oito, meio febril, tem uma energia um pouco, né, Largo de São Francisco da Prainha, que tem uma história cultural muito forte ali, né, de... O samba, né, que começou um pouco ali também, os negros escravizados chegaram ali, tem até a estátua ali no Largo da Prainha da Mercedes de Batista, né, dançando, quando a gente dançava ali no Baile Acarajés, a gente dançava com ela, né, a primeira bailarina negra do municipal. Caramba, que linda! E ela tá dançando ali. Aquele lugar é forte. E ela tá dançando ali no meio. Música 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 E por que, Ângela? Pois é, é muito linda essa ideia do sopro de vida, né? Acho que tem uma coisa muito mística nisso e eu acho até mais fácil falar dessa música em som do que verbalizar, porque é esse personagem da Ângela que ela perde o controle, né? Que transgride ela o tempo inteiro. Ela é a autora, mas o personagem dela, Ângela, contraria todas as expectativas dela e vai, e vai, e ela não domina. E eu sinto que essa música foi feita um pouco assim. Tanto essa música quanto a bailarina de fogo, que está no meu disco ao vivo, né? Elas revelam essa força feminina transgressora que rompe os limites e como isso está acontecendo de uma forma, como isso está atual, né? Como a causa feminina, feminista, ela está rompendo barreiras e exigindo novas linguagens, novas maneiras de você se referir. E é maravilhoso isso, é muito potente, porque a sociedade está na cara que é a sociedade patriarcal, ela está numa decadência, é um modelo que não deu certo. O homem que trabalha e a mulher que cuida, isso já era, já era há muito tempo, mas sempre tem os resquícios agarrando e, né? Eu acho que o Brasil, que é um país muito, que cultiva uma certa alegria, esconde muita coisa, né? Outros países, a coisa é mais escrachada, a luta se dá de uma forma mais intensa. E tem uma fala da Ângela, né? Deus é como ouvir música, repleta o ser. Pegando isso de gancho, o que significa para você, depois de tanto tempo, disso que a gente está passando, de tudo isso, você conseguir colocar o seu trabalho na rua? Como é que é? Deus, Bia, realmente. Que pergunta maravilhosa. É como Deus. É como voltar a se comunicar com essas energias etéreas e sutis que enchem minha alma de plenitude, meu ser, assim, o estado de presença e comunicação e levantando tudo, porque, assim, o trabalho do músico, ele não parou, né? A gente segue, quer dizer, a classe está muito abalada com a pandemia. Eu tenho essa sorte de não ter parado, de dar aula, de gravar, de poder produzir, de poder fazer arranjo. Eu agradeço muito as pessoas que confiam em mim para isso, mas está aqui tocando essas músicas que são tão biográficas, que falam tanto da minha história de vida, com os meus amigos, e elas se comunicam tanto com o Brasil, e um Brasil, assim, conectado a um projeto de Brasil, né? Construtivo, futurista. Diverso. Antropofágico, que se nutre das culturas todas do mundo e das nossas e mistura e revela, né? Como, sei lá, um Jackson do Pandeiro, né? Estar se comunicando com dominguinhos, isso é... Nada enche mais meu coração do que isso, Bi. Eu te agradeço muito por estar proporcionando isso a gente. O sentimento hoje é de, depois de um ano de confinamento, estar aqui com os meus amigos fazendo um som muito emocionante, muito. Eu te agradeço 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 muito. Música 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 os dois muito amigos e a gente fez uma viagem pra lá em 2008 que me marcou muito o Bernardo ele, percussionista gigante do jeito que é, era bem recebido em todas as manifestações todo mundo falava, Bernardo, você tem que ir pra tal lugar então a gente viu muita coisa maracatu rural o frevo, o encontro dos tambores silenciosos o coco maracatu a gente viu muita coisa as orquestras de frevo de Olinda então foi uma viagem que eu acho que sem aquela viagem eu não sei se eu teria tido essa veia tão autoral eu já compunha um pouco mas ali eu falei, tá bom isso aqui é o Brasil era chamado de folclore na escola e eu falei assim, isso aqui não é um mito, isso aqui tá vivo pulsando, se transformando a Ângela, por exemplo, dança o maracatu no momento ela dança o maracatu é, a Ângela é uma a Ângela é danada é a Ângela é a Ângela e aí e aí e aí Música 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 Música